Deixar os armários, né? Toda vez fica aberto essa porra Fala galera do YouTube, eu sou o André Hoje tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês Gente, hoje o vídeo vai ser diferente do que vocês estão acostumados Mas não se preocupem porque ele vai continuar sendo uma bosta Então, quanto a isso, tá bem suado Hoje eu quero fazer um vídeo respondendo haters Que eu acho que vai dar visualizações pros meus canais Quero nem saber, meu irmão, vou responder Mas antes já vai deixando seu gostei e se inscrevendo no canal Eu só tô fazendo isso pra ganhar fama, like, dinheiro Não tô nem aí na verdade se você gosta, se você não gosta Cai no dinheiro da minha conta e eu tô feliz Mas graças a Deus, tenho poucos haters Então eu tive que me esforçar bastante pra encontrá-lo Sem verem, que as pessoas têm vergonha Falar mal do buguei meu cérebro É tipo, não gosto do buguei meu cérebro Cala a boca! Tá ligado? Então eu sou tranquilo e vamos logo pro vídeo Bom, depois de procurar muito Procurando pelo TikTok Porque aqui no YouTube todo mundo me ama Então não adianta Então eu procurei pelo TikTok Pra ver se em algum lugar iria ter um hater E aí eu abaixei, abaixei, abaixei E encontrei esse comentário Eu fiz meu vídeo lá normal E o Lucas O Lucas, eu acho que ele não gostou muito Aí ele não curtiu o vídeo Por que que o Lucas não gostou? Não sei Mas aí ele comentou Inimigo do humor Aí o Lucas comentou Falou, o Lucas deve ter pensado Pô, vou comentar aqui, né? Tá suave Só que o Lucas cometeu o pior erro da vida dele Nunca o Lucas, mas sempre o Lucas Não, ele é o amigo do humor Ah, que querido Tá vendo? Fica quieta aí, ô Lucas Aí o Lucas também não aguentou Que tava todo mundo xingando ele E ele começou Tá incomodado com o meu nome, parça? Ou seu argumento minimalista? É, minimalista esse argumento Só que daí A Jami A Jami não aguentou de raiva do Lucas Falou assim Incomodada Cê tá falando nada com nada, moleque Se liga Não sou sua parceira Cê tá me chamando de parça, rapaz Que isso, Jami Toma Jami não tava brincadeira não, hein? Argumento de que, moleque? Não discutir contigo Mandei você ficar quieto Falou assim Se você liga E para se parar vergonha Eu sou fã da Jami É minha melhor amiga O único inimigo do humor é você Eu não sei mais ler pelo jeito Resumindo O Lucas nunca mais vai comentar nada Ele desistiu da vida É, ó gente Pra vocês verem, né? Pra vocês verem os exemplos Vamos responder ao Lucas Gente, ó Tem jeito, né? Sempre vai ter uma pessoa que não vai gostar Uma ou outra Aí não faz sentido você ficar triste Chateado por causa disso, né? Ficar chorando Pra você aí que quer ser youtuber Vai acontecer, né? O negócio é seguir firme Conquistar os três pontos Agora, o Lucas nunca mais vai Pisar em terras Buguei meus cérebros Vamos continuar Isso aqui não é um hate Mas eu achei engraçado A Cecília comentou Gente, a voz dele é tipo Desculpa, Cecília Você foi legal comigo Parei, parei Vocês gostaram da minha voz, ó Gente, a voz dele normal É tão linda E agora que a gente tá nessa onda de positividade Eu queria destacar também Que eu fiz um vídeo do Luan Pereira Esse vídeo aqui E pra você não esquecer É mais uma do Luan Pereira Gata, seu pai é pedreiro? Não Foda-se Ela pirou na dó de ramo E aí, sabe o que ele comentou no meu vídeo? Ele mesmo Luan Pereira Cara, vocês têm noção Tanto que eu sou fã do Luan Pereira E ele foi lá e comentou no meu vídeo E falou Melhor vídeo do mundo Cara, fiquei muito feliz Por que ninguém tá falando Que ele tá de meia na grama? Não pode? Grama é calçado do quê? Aí tem a Andreina A Andreina, ela tá brava, né? Com a vida Aí, ela pegou e comentou Boa tarde pra quem tá sofrendo com o calor de 500 graus E o vídeo não tem nada a ver com isso Não, acho estranho É, Andreina Pelo jeito Complicado mesmo a sua situação, hein? Aí tem sempre as pessoas que comentam Bitbox do Short Laranja Bitbox do Prisilo Bitbox dos Deuses Bitbox... Aí vai o ranking dos Santa... Dos... Bitbox Eu não sei mais falar, gente Vocês percebiam Aí tem uns também que são mais humildes Eles só pegam e comentam Bitbox dos Deuses Mas tá bom, né? Aí tem esse vídeo aqui, ó Ah, é hora de ver o bonitinho do meu filho Hora que esse moleque chegar da escola Ele vai ver Mamãe, cheguei! Mamãe? Amor, tá tudo bem? Não, não tá tudo bem O teu filho vai reprovar Vixe, Maria E por que você demorou tanto? Ué, amor 6 e 10 É horário de pica De pico É, e eu tenho que ficar aqui Sentando esperada? Sentado, esperando? Mas não é possível Ele é um menino tão inteligente Quanto que ele tirou? Mostra aí pra mim Matemática Zero Biologia Zero Piscinismo Zero Ciências caganais Zero Cagamento mental Zero Sanitarismo Zero Mamãe Mamãe, mas eu ainda consigo passar É só eu tirar 12 E dá pra tirar 12? Não Tó Esse aqui não é o meu boletim Esse aqui é o boletim da minha irmã Sério, filho? Então quer dizer que as suas notas estão melhores? Não, mãe Eu fui pior E aí as pessoas ficaram muito incrédulas Porque eu falei no vídeo Que dá pra ser pior do que zero E não dá? Todo mundo incrédulo Tem como ser pior do que zero? Pior do que zero? Aí o N-Reina 07 Nada supera o beatbox dos deuses Mas é mais implicância assim Que não faz sentido Por exemplo No vídeo do Lua Pereira Gente, pra quem não sabe O Lua Pereira Ele usa meias diferentes Mano, alguém percebeu Que ele tá com meias Só o par Tá diferente Gente, é normal Usar meias com pares diferentes Porque nós temos dois pés Você usa um cada um Não tem problema Aí tem o vídeo que eu fiz Com a minha namorada, né gente? Que é esse aqui, ó E ele foi na minha conta secundária Quanto é a minha conta secundária Posso mostrar a minha vida Só que aí Rendeu muitas pérolas Ela conseguiu bugar o cérebro Do buguei meu cérebro Aí nessa você pode rir junto Não, pera Deixa eu rir Corta e bora Corta e bora Tá, eu literalmente buguei meu cérebro Desculpa a estrela Mas é que seu comentário Tava ali embaixo Eu quis ler Até o Indy Lily, mano O Indy Lily Aí tem o melhor de todos Nina, levanta o celular O André Porque foi isso que aconteceu mesmo Até o Indy Lily namora Fica com ela então Fica com ela Perdemos O Indy Lily namora Aí A Dix Sten 78 Finalmente conquistou A Jurema E bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Era pra ser um respondendo haters Mas aí acabou que ficou só um respondendo E eu tô querendo fazer um vídeo maior Desse Grandão assim Aí eu vou procurar de verdade Assim um monte Sabe Então se você gostou Se quer a parte 2 Me avisa que eu faço Daí eu pego vários comentários Do vídeo da minha namorada Porque ela tira vários splits Muitos bons Então é isso Espero que vocês tenham gostado Já deixa seu gostei Se inscreve no canal Compartilha aí Até mais E aí E aí E aí E aí